Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? Gente, um assunto que me pedem bastante e a gente vai lá. Como amaciar o motor de uma máquina zero, né? Primeiro, não é que o cachorro tá latindo, o galo tá cantando que é cedo. Tá, a primeira coisa que você tem que saber, amigo, a máquina vem desse jeito aqui, ó. Ela vem toda, parece que tá um dia de frio, toda encolhida assim, ó. Bem, parece que tá um dia de frio, né? E daí, com o passar do tempo, fica um dia de calor, o corpo, ó, você solta. Tá, então, cumprir a máquina, não importa de onde veio. Primeira coisa, o erro dos iniciantes, esquecer de pôr óleo dois tempos na mistura, né? Esquecer de pôr óleo dois tempos é fundir tua máquina em 3 a 5 minutos e tua máquina tá fundida. Não sabe o que é fundir? Veja o vídeo sobre fundição aí. Se fundiu o motor por falta de óleo dois tempos, erro de principiante, esquecer de pôr óleo dois tempos, né? E é óleo dois tempos, óleo de carro é muito bom pra carro. Não para o motosserro ou roçadeiro. Tá, primeira coisa que você vai fazer, abastece tua máquina. Precisa afiar a máquina pra cortar? Ela viu zerinha? Não. A corrente já vem afiada, cara, quando vem. Então, fique tranquilo. Primeira coisa, você abastece tua máquina. Você afoga tua máquina pra funcionar, daí afoga lá embaixo, assim. E tem partido. Daí ela estourou a primeira vez, sobe o botão. Sobe o botão um pouquinho e dá partido de novo. A máquina vai funcionar bem alta, cara. Bem alta a aceleração dela. O que você faz? Você pega e solta. Dá mais um toque no acelerador e a máquina vai ficar... Vai ficar na área de trabalho dela. Beleza. Então, pra maciar, agora como você vai fazer? Você vai funcionar tua máquina e vai trabalhar... Você vai cortar tua lenha ali bem tranquilo, de boa, sem forçar. Porque o motor vem muito justo, né? Com o passar do tempo, a máquina vai se soltando. Tudo vai soltando na máquina. A máquina vai ficando mais econômica, mais leve. Mas, então, não faça que nem aquelas pessoas antigas. Que tem um carro velho e pegava assim, aqueles carros antigos e acelerava no último. Pra ficar forte o motor. Não, cara. O motor vem muito justo, cara. Se você forçar de imediato, não é bom, cara. Você vai soltando, ele vai se soltando, vai se soltando. E o motor fica bom, cara. Fica tranquilo, fica econômico. Detalhe. Ô, cara, comprei a minha máquina a zero. No começo, tava bem bom. Dali a pouco, tava bem acelerado. Girando a corrente aqui. Devar. Por que que isso aconteceu, Paulo? Aconteceu pelo seguinte. O motor veio todo encolhido. E, de repente, veio todo encolhido. Daí veio um ajuste no carburador. Pra ele trabalhar encolhido. Com o passar das horas, a máquina vai se soltando. Geralmente, fica acelerada. Daí você vem no parafuso. Aqui em cima, aqui em cima tem o parafuso. Da lenta, o LA, low acceleration. Você pega e solta um pouquinho pra corrente parar de acelerar. Porque ele foi desenvolvido, amigo, pra trabalhar quando o motor tava preso. Depois de umas horas, o motor se solta. E ele se solta, você tem que dar uma reguladinha nele, né? Deixar mais tranquilo. Então, erro do principiante. Esquecer de pôr óleo dois tempos é fundir a máquina. Entre 5 a 10 minutos. Você funda a tua máquina. Eu não sei o que é fundir, Paulo. Vai no vídeo meu sobre fundição lá. Você vai entender o que é fundir. É um proibiso muito grande, cara. Tá. Então, trabalha bem de boa. Ah, mas então eu vou trabalhar de boa pra não fundir em negativo. Comece a trabalhar de boa as primeiras horas e você vai dando algumas aceleradas mais forte. Vai soltando mais forte. Com o passar do tempo, você já pode trabalhar em alta rotação. Fazer teu serviço de boa. Porque o motor já se soltou. Já tá tranquilo. Mas então, nas primeiras horas, cumprir a motosserra, a avançadeira, trabalhe mais tranquilo. Até você soltar. Não pense que motosserra é aquele carro antigo. Assim, chega... Pra ficar forte. Pra arrumar pra cabeça, tá? Então, coloca o óleo dois tempos na tua máquina. Bem certinho. Trabalhe mais de boa. Bem tranquilo. Não importa se é uma serra pequenininha, como essa aqui. Ou uma serra grande, como essa. Ou maior, essa aí. Então, comece a fazer trabalhos bem de boa. Bem tranquilo. Sem muito esforço. Pro motor se soltar. O motor vem cavado. Igual gente com frio. Depois, se o tempo vai esquentando, o corpo vai se soltando. É assim com as máquinas. Trabalhe bem de boa. E não esquece do óleo dois tempos. E não se assuste se a máquina fica meio desregulada depois que amaciou. É normal. O motor foi feito pra... O carburador tá ajustado pra ela trabalhar justo no começo. Depois, essa essa outra precisa de um ajuste fino, que a gente fala. E trabalhe tranquilo. Use equipamento de segurança e cuide das tuas máquinas. São máquinas que custam um preço alto, então você não deve estragar. Então, começa devagar. Vê o óleo dois tempos. Pra não fundir. E depois, vai fazer subindo. E não trabalhe só na baixa. Já peguei motocicleta, você vai trabalhar. Dá vergonha, cara. Não corta um cabo de vassoura. Porque a serra não tem potência, cara. A serra gosta de... Gosta que... A roçadeira gosta de acelerações fortes. Expelir tudo que tá dentro da câmera do cilindro. Que tá lá dentro, pra fora do escapamento. Ela gosta de acelerações fortes. Mas, um pouco. Não vai fazer isso demais, né? Você não vai acabar estragando tua máquina. Então, de começo, trabalhe bem de boa. Vá fazendo as celulações leves, né? Pra ir soltando. E depois que soltou, já pode trabalhar tranquilamente. Não precisa ter medo de fundir a máquina, não. É só pôr o óleo dois tempos na medida certa. E começar devagar. E depois ir crescendo. Espero ter te ajudado. Fique com Deus. Se você tem medo de fundir, veja o que é fundir primeiro. Mas, tendo o óleo dois tempos na máquina. Fazendo acelerações leves, tranquilo. E crescendo, pode ficar tranquilo. Tá bom? Fique com Deus. Se cuide. Se cuide. É... Maltzerra pode tirar tua vida. Se você bobear. A roçadeira também. Então, fique esperto. E não precisa afiar. Ela já vem afiada de fábrica. Tá bom? Deus é Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.